E aí querida galera do canal Morna BR, estamos aonde? Estamos na Casa da Sopa, que fica na rua Avenida João Barbosa da Cunha, número 312, bairro João de Deus, Petrolina, Pernambuco, ao lado da clinical, não estou ganhando dela, só da Casa da Sopa, Center, e viemos aqui hoje prestigiar o que? Uma buchada, feito por esse mediante, Max Sullivan, Timaya, agora ele quer ser Timaya, e é isso aí pessoal, então eu digo para vocês, cheguem mais aí, canal Morna BR no YouTube, acesse aí, curta, comentem, se inscrevam no canal, dê essa força, e vamos bombar, e como eu digo sempre, fuja que é para acabar.